Gente, comprei mais comidinhas na quitandinha pra provar com vocês. Então eu comprei kimchi. Dizem que isso aqui é bem apimentado, não sei. Vou experimentar com vocês. Comprei esse almoço aqui, ó, um bentô de carne. E comprei o oniri, que eu não vou comer agora, porque eu não vou aguentar, né? Vai ficar pra mais tarde. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, deixa um comentário, comenta se vocês já comeram comidinhas coreanas, se vocês têm muita vontade de estar experimentando, se você já é inscrito no canal, seja bem-vindo. Olha, gente... Vamos provar. Vamos provar. É apimentado mesmo Mas é uma delícia Vá colocar o meu alívio É assimolinho, que veio Obrigado. Obrigado. Tem que comer com acompanhante, com acompanhamento, porque é muito apimentado. O topo aqui não era tão apimentado assim. Olha que belezinha. Uma berinjela frita. Olha que belezinha. Brócolis. 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 Amém. Amém. Gente, como eu queria muito experimentar o quente, então... Gostei, mas é uma coisa que dá pra comer sempre não. É muito alimentado mesmo, eu não tenho costume de comer pimenta. O almoço aqui é normal. Arroz, carne, legumes e umas coisinhas fritas aqui. Não sei o que é isso aqui, ó. Tem um negócio aqui... Eu não sei o que é. Deixa eu ver se fala aqui. Egrediente. Gohan, que é o arroz japonês, bife, a milanesa. Espetinho de frango. Ah, tem um espetinho de frango aqui, ó. Espetinho de frango, pimentão, omelete, salsa, tempurá, batata doce, cebola, cenoura, brócolis. Ai, saia bebe. Ah, então é... Omelete. É um omelete. Tá gostoso. Omelete. Um treininho aqui também. E uma abelha voando. Apimentado, mas eu tô comendo. Gente, não aguento comer mais Vou guardar Porque Não cabe, né Eu como de tudo Mas eu como pouco Tipo, isso daqui só Eu conseguiria almoçar e ficar satisfeita Mas aí, né, eu quis comprar Essas coisas tudo Gente, considerações Finais, eu gostei Tá aprovado O quinchê é gostoso É o que eu queria experimentar Então, né Agora eu vou voltar a trabalhar Ele superou mais as minhas expectativas Que o topo aqui O topo aqui, minhas expectativas Foi lá embaixo, né Não era o que eu imaginava Então, espero que vocês tenham gostado Ó, é um lugar maravilhoso Parque Santos Dumont Vou gravar qualquer dia Pro canal pra vocês aqui O ruim é que aqui tem muita criança sempre, né Tem duas escolinhas aqui, né Então é muito legal Mas eu quero vir com as meninas aqui Vou gravar pra vocês Oi, gente Oi, gente Minha janta de hoje Vai ser meu oniri Eu já até abri ele, né Mas é aqui Que eu comprei E eu vou jantar ele hoje Porque no dia Que eu comprei Que é o comecinho do vídeo Eu não consegui comer, né São dez e meia da noite Eu vou comer isso daqui Olha que delícia Muito bom Eu gosto muito É, como eu não comi no mesmo dia Que eu comprei Então ele tá mais sequinho, sabe Mas ele tá fresquinho ainda No mesmo dia eu não consegui comer Ainda tenho quente Não consegui comer tudo Ele é bem apimentado Mas eu gostei De experimentar com o niri, né Vamos lá Ai, ai, minhas coisas Ai, gente Já vamos nós, né Ó O quente Vamos lá Vamos lá. A combinação fica boa, mas é o negocinho apimentado, hein? Nossa, muito bom. Ó. Hum. Hum. Muito bom essa combinação. Gostei. O aniri é como se fosse um temaki. Só que como a alga dele não fica em contato direto com o arroz na embalagem, a alga fica bem crocantezinha, sabe? É o que dá o tchan no aniri. Gostei muito. E aí quando você morde, dá essa crocância. Gostei. 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 prová-lo. Bem, esse mês, o provando comidinhas foi este. Mês que vem, vou comprar alguma coisa diferente pra provar e pra mostrar pra vocês. Lá na quitandinha tem muita coisa legal, muita coisa diferente, então eu tenho muita coisa pra mim provar, experimentar e mostrar pra vocês. O principal desse vídeo foi o quinte que eu uso, os outros são comidas normais. Aquela varmitinha que eu comprei, pra mim, tipo assim, ia ser uma coisa que, tipo assim, arroz, é carne, é legumes, mas por ser o arroz japonês, então não tem muito sal, não sei se é realmente feito sem sal, se foi sal, mas o arroz, ele não tem muito tempero, ele é mais sonsu, assim, sabe? Então, deu uma diferenciada na comida, não foi um almoço como a gente tá acostumado, sabe? e aí eu achei bem legal. E aí, o quinte, no meio da comida, ele fez toda a diferença, porque ele trouxe um temperinho a mais ali na comida, né? Então, e aí eu queria muito experimentar o quinte, né? E aí não tinha como comprar ele sem nada, né? Porque não... Ele é um acompanhamento, ele não se come puro, assim, né? Pegar e comer. Mas, é, eu gostei bastante. E aí é bom tomar com bebidinha também. Eu almocei e jantei, né? Aquela comida lá, o resto que sobrou, daí na janta também uma bebidinha mais. Hum, ficou muito gostosinho. Hum... Só isso daqui pra mim já é uma refeição e já me deixa satisfeita. Fica muito arroz, né? Então, pesa bastante no meu estômago. Gente, uma coisa que eu quero muito experimentar também é soju. É... Não sei se é gostoso, se não é gostoso, se é bom tomar puro. Não tem costume de beber bebida pura, assim. Não sei se parece com uma vodka saborizada. Não sei. Então, tem muita vontade de provar o soju. Só que é carinho, né? Eu acho que é 35 reais uma garrafinha. Tenho muita certeza, não. Mas, é, pretendo comprar também pra experimentar. E tem um lamin que eu vi lá que não é normal ter. É uma novidade que eles trouxeram. E se o mês que vem tiver ele que eu vou comprar. Vamos ver, né? Mas não é um lamin igual esses de que vende no supermercado? Ele é diferente. Ele não tem nem embalagem desenhada, sabe? de de marca, nada. Era um potinho branco tampadinho, tudo. Não conseguia ver o que tinha dentro. Mas quero experimentar. Então, vamos ver se o mês que vem vai ter esse lamin que eu vi que eu achei bem interessante. Mas estava 35 reais. Daí eu falei uma coisa ou outra, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo provando comidinhas coreanas e se inscreve no canal deixa o like no vídeo e comenta. Comenta se vocês gostam de comida coreana se vocês assistem as séries e fiquem com vontade de comer também porque eu assisto as séries e não só tenho vontade de comer todas aquelas coisas, né? Tô com muita muita vontade de ir em São Paulo na Liberdade pra poder provar as coisas pra poder gravar muita coisa mas precisa, né? De dinheiro. e que não tem por enquanto mas um dia se Deus quiser eu vou um dia eu vou mas é isso, gente até o próximo vídeo tchau tchau!